O que é isso? Que coisa é isso? Quantos anos da vida? Mais uma mão! Mais uma mão! 71, rapaz! Ó Zé, cuidado pra chapa não cair no bolo, hein? Vai, cuidado! Vai segurar a banda aqui de mim! Vai derrubar a dentadura no bolo, hein? Vai segurar a banda! O senhor fez o desejo, pedindo? Mas por que que você parou mais coisadas aí, Zé? Vai segurar a banda! Olha aí, ó! Ah, é pra chapa não cair! É pra chapa não cair! Tá bom, vela! Chega! Não, chega! Não, tá bom! Olha lá, vai acender de novo! Mas por que que o senhor sobe? Pra chapa não voar? Não, não voa não! Não? Tá segura? Tá com corega? Tá com corega? Tá com corega! Tchau! 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 Tchau!